Olá pessoal, a delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é o pão pizza. Já separei os ingredientes necessários para a realização da primeira etapa da receita. O primeiro passo é fazer a massa. Vamos misturar primeiramente os ingredientes secos. 150 gramas de polvilho doce, 150 gramas de farinha de arroz, meia colher de chá de sal, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico instantâneo e meia colher de chá de goma xantana. Misturo bem todos os ingredientes secos e começo a acrescentar os ingredientes úmidos. Primeiramente, vamos colocar 150 ml de água em temperatura ambiente. Logo após, 3 ovos inteiros. E por último, 2 colheres de sopa do óleo de sua preferência. Aqui eu utilizei azeite de oliva. Mexo bem antes de levar para a batedeira. Quem não tiver batedeira, pode misturar bem e tentar fazer a massa. Observe a textura da massa quando ela vai para a batedeira. Esta é uma massa mole com textura de massa de bolo. Então, quem quiser tentar, pode fazer na batedeira simples ou até mesmo bater a mão. Bata a massa em velocidade média por aproximadamente 1 minuto. Pare a batedeira, limpe as laterais do recipiente e leve para bater por mais 3 minutos em velocidade média. Observe a textura da massa. Ela está pronta para ser levada para a forma. Observe que é uma massa com textura de bolo. A minha assadeira mede 30 centímetros por 35 centímetros. E eu untei com manteiga. Vamos colocar a massa na forma, de forma que toda a superfície da forma fique coberta com massa. Com o auxílio de uma espátula ou colher, distribua a massa de forma homogênea. O segundo passo da nossa receita é fazer a cobertura do pão pizza. Essa cobertura pode ser feita a da sua preferência. Deixe crescer por aproximadamente 20 minutos. E leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Agora que o nosso pão pizza já está assado, chegou a hora de colocar os ovos picados sobre a superfície de todo o pão pizza. Se você gostou de mais essa delícia sem glúten, dá um gostei aí no vídeo. Bom apetite e até a próxima!